Bem-vindo ao serviço SoSmart. Para poder configurar o sistema operativo do seu smartphone, basta seguir os meus passos. Para desbloquear o ecrã do seu iPhone, comece por deslizar a barra para a direita. Introduza o seu PIN e prima em OK. Selecione a opção Português Portugal e o País Portugal. Escolha a rede Wi-Fi que pretende usar, introduza a password e prima Aceder. Aguarde um pouco enquanto o seu iPhone é ativado. Clique na opção Ativar e escolha a opção Configurar como iPhone novo. Selecione a opção Criar ID Apple Grátis. Escolha a sua data de nascimento e prima em Seguinte. No campo Nome Próprio, escreva o seu nome. No campo Apelido, digite o seu apelido e prima em Seguinte. Selecione a opção Use o seu e-mail atual e carregue em Seguinte. No campo Ide Apple, coloque o seu e-mail e prima novamente em Seguinte. No campo Palavra Pass, introduza a sua password e repita o mesmo no campo Confirmar e prima em Seguinte. Agora no campo Pergunta 1 de 3, selecione uma questão e no campo Resposta, introduza a resposta pretendida. Repita o mesmo processo nas duas questões que se seguem. Adicione um e-mail de recuperação e prima em Seguinte. No campo Novidades, deslize o círculo para a direita e prima em Seguinte. Carregue na opção Concordar e repita novamente a mesma opção. Agora selecione a opção Usar iCloud e carregue em Seguinte. Carregue na opção Usar encontrar iPhone e prima em Seguinte. No campo Palavra Pass, introduza a sua password e clique em Seguinte. Aguarde enquanto atualiza as definições da iCloud. Crie um código de 4 dígitos para desbloquear o iPhone. Prima em Usar código. Selecione a opção Enviar automaticamente, carregue em Seguinte e carregue em Começar a usar o iPhone. Para terminar, clique em OK. Já está. Espero que tenha sido fácil configurar o seu iOS 7. E já sabe, sou smart. Sou o guia para o seu smartphone.